Fala amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarim, sou professor de Direito Constitucional e Legislação Específica e a gente vai trabalhar aqui com a Lei Complementar nº 97 de 2010, perfeito? Que é a lei que institui o Minist... que é a lei de organização do Ministério Público do Estado da Paraíba, perfeito? Na verdade, essa lei é uma lei complementar, tá? Ela é uma lei complementar porque a própria Constituição exige que seja uma lei complementar, perfeito? Isso está no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, que fala que leis complementares da União e dos Estados cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, não é? Então, o que a gente observa? Primeiramente, a gente tem que entender a Lei Complementar nº 97 de 2010. Por que, galera? Porque a primeira coisa que a gente tem que observar é que você estuda, na verdade, eu vou falar aqui até de uma lei, que é a Lei 8625, de 1993, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, perfeito? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem a Constituição Federal, vou botar aqui a Constituição Federal, tá? Então, você que está assistindo aí pelo YouTube, agradeço imensamente, dá o like aí, faz a inscrição no canal, pra gente sempre postar mais vídeos, botar mais legislações específicas, direito constitucional, também tem outras matérias, perfeito? E também, quem for membro, tem outras matérias também, que tem questões, exercícios, né, de determinadas bancas pra área de membros, tá? Pra ajudar aí no canal. Então, ó, a Constituição Federal, a gente estuda do artigo 127 até o artigo 131A. Por quê? Porque esse 131A, ele foi incluído bem depois, ele trata sobre, desculpa, artigo 130A, opa, eu botei mais um artigo aqui, não, na verdade, é artigo 130A, desculpa, confundi aqui, opa, beleza, artigo 131 já trata da advocacia pública, né, é artigo 130A, que trata do Conselho Nacional do Ministério Público, perfeito? Então, a gente tem que conhecer algumas legislações. Ó, e tem a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos dos Estados. Gente, para pra pensar, essa lei, que é a Lei 8625, que eu não vou tratar sobre ela, mas eu quero que vocês saibam, é uma lei ordinária, lei 8625 de 93. Ela é uma lei que ela vem falando assim, olha só, temos Ministérios Públicos em todos os estados da Federação, né, a gente tem o Ministério Público do Estado da Paraíba, o Ministério Público do Estado do Ceará, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Acre, né, a gente tem vários Ministérios Públicos. E, obviamente, para a gente dar um caráter mais nacional, vamos dizer assim, eu criei uma lei, que é a Lei Orgânica Nacional. Essa lei, ela serve de parâmetro para definir como vai ser disciplinada a lei complementar. Essa lei complementar, se for a União que vai definir o seu Ministério Público, ela vai ser uma lei complementar federal, que é a Lei Complementar 93, né, é a lei lei orgânica do Ministério Público da União, é a lei complementar, agora esqueci de cabeça, é a lei complementar 75, 75 de 93, isso, né, então é a do Ministério Público da União. E cada Ministério Público dos Estados vai ter, né, a sua própria lei complementar, tá? Então, o Estado da Paraíba, ele tem essa lei complementar, que é uma lei complementar estadual, tendo iniciativa, bota aí, ó, iniciativa concorrente. Como assim iniciativa concorrente? Ou, de certa forma, participativa, né, de todos? Por quê? Porque o artigo 128, parágrafo 5º, ele fala que leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, aí você, ué, ela é facultada, sim, então a gente tem a possibilidade de ser criada pelo governador do Estado, ou também pelo procurador-geral de justiça, perfeito? Então, ele tem essa competência de criar, iniciar o projeto de lei complementar, que trata, aí, vamos lá, o que, quais são as matérias que vão ser disciplinadas nessa lei complementar. Então, na hora da tua prova, você sabe que essa lei complementar, ela estabelece a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. De novo, organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público do Estado da Paraíba. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, nesse primeiro bloco, exatamente, eu falei sobre essa faculdade que tem, tá? Essa facultatividade que tem o procurador-geral em criar o projeto de lei que trata da lei complementar do Ministério Público. Então, primeira coisa, na hora da prova, cuidado, não é lei específica, não é lei ordinária, é lei complementar, porque exige um quórum de maioria absoluta para a sua aprovação e, respectivamente, para ser alterada, também exige o quórum de maioria absoluta. Perfeito? Tranquilo? E aí, vamos aqui para a Constituição Federal, artigo 128, já que a gente vai trabalhar com o Ministério Público dos Estados. E cuidado, galera, por quê? Porque tem um artigo 128 e também acabei não colocando aqui, e eu vou colocar nesse artigo uma pegadinha que às vezes aparece em prova e eu acabei esquecendo de colocar, juro para vocês, eu esqueci de colocar, mas faz parte, faz parte, mas a gente tem que observar esse dispositivo e aí para não dar mole, né? Não cair em pegadinha de prova. Olha aqui que interessante. A gente tem o artigo 128 falando assim, ó, o Ministério Público abrange. Você observa que a Constituição Federal, ela trabalha sobre o Ministério Público, na verdade, ela vem falando de todos os Ministérios Públicos, né? Ela não vem falando especificamente só da União ou só dos Estados. Ela vem falando de todos. Só que ela fala assim, ó, quando a gente fala de Ministério Público, a gente tem que separar. Em âmbito federal, a gente tem o Ministério Público da União, não é? Em âmbito estadual, a gente tem o Ministério Público dos Estados, beleza. Só que no âmbito da União, a gente tem quatro ramos do Ministério Público e isso daí você tem que tomar cuidado em prova. Por quê? Porque às vezes eles falam que o Ministério Público dos Estados é um ramo do Ministério Público da União, não é? Ele é um outro Ministério Público com a sua autonomia e independência, perfeito? Embora todos os Ministérios Públicos tenham autonomia. Só que a gente tem uma divisão específica, né? Não propriamente uma divisão, mas pelo contrário, uma União, né? Já que colocou todos ali dentro do Ministério Público da União e falou assim, ó, Ministério Público da União tem, compreende, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. A gente observa que quando a gente fala em Ministério Público da União, a gente não tem o Ministério Público executando atividades do Ministério Público da União. Não, na verdade, ele é um Ministério Público que ele tem ali junto a ele o Ministério Público Federal, do Trabalho, Ministério Militar e do Distrito Federal e Territórios, tá? Porque Ministério Público da União, vamos dizer assim, ele tem lá o chefe, que é o Procurador-Geral da República, né? E temos os ramos, que propriamente esses sim executam as atividades, perfeito? Então a gente tem o Ministério Público Federal, atuando junto à Justiça Federal, então, Juízes Federais, TRF, STJ, STF, né? Ministério Público do Trabalho, Juízes do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Militar, STM, Justiça Militar, né? Só que você observa que a gente não tem um órgão constitucional que é o Ministério Público Eleitoral. Muitas das vezes já provas, já falaram sobre ele e você tem que observar que o Ministério Público Eleitoral, ele não é um ramo constitucional do Ministério Público da União, ele não é, tá? E aí você vai pensar, então, quem que executa a atividade do Ministério Público lá na Justiça Eleitoral? Simples, o Ministério Público Federal, perfeito? Então cuidado que o Ministério Público Federal, ele atua junto à Justiça Eleitoral, então não temos um órgão Ministério Público Eleitoral. Na verdade, a gente tem a atividade eleitoral sendo exercida pelo Ministério Público Federal, perfeito? Tranquilo? Maravilha. O outro ponto também que eu queria fazer uma observação aqui é que a gente tem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Olha que interessante, né? Que a gente tem esse Ministério Público porque, diferente dos demais, que são classificados por especialização junto à Justiça, né? A Justiça Federal, Justiça do Trabalho Militar, que são campos da Justiça Federal. E esse Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele tá aí, né? Na verdade, uma especialização territorial, vamos dizer assim. Não é uma especialização por matéria, é uma especialização por geográfica, sendo no Distrito Federal é o Ministério Público do Distrito Federal, que é um ramo do MPU. Por que isso, gente? Vocês têm que lembrar que nos termos do artigo 21 da Constituição, inciso 13 e também o 14, né? A título de curiosidade, vocês têm que saber que compete à União organizar e manter dentro do Distrito Federal a Justiça, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, né? E assim como os órgãos de segurança pública, corpo de bombeiro, polícia penal, polícia militar e polícia civil, são mantidos pela União. Então, por isso, o próprio legislador, ele observou isso e ele colocou, ó, nesse caso, quem vai manter, né? Quem vai tá ali, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não vai ser um órgão propriamente com autonomia do Distrito Federal, porque não pode. Então, cuidado, tá? Então, a gente tem que observar que esse é um ramo do Ministério Público da União, porque tem regra, aí tem, cuidado, regras específicas para esse Ministério Público, tá? Perfeito? Tranquilo, galera? Maravilha, então, entenderam mais ou menos? Cuidado com isso, tá? Só que aí você vai pensar, agora temos o Ministério Público dos Estados, cada Estado tem o seu Ministério Público, tá aqui, ó, os Ministérios Públicos dos Estados, só que aí você não pode cair numa pegadinha fatal. No Estado da Paraíba, tem quantos Ministérios Públicos? Aí você, ah, tem o Federal, não, 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 esse dali é lá da União, ah, mas tá dentro do Estado da Paraíba, tem lá o Ministério Público Federal em tal lugar, tal. Não, gente, eu tô perguntando na autonomia estadual. Por quê? Porque na prova eles podem cobrar o artigo 130, que ele vai falar assim, aos membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, aí você, ué, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas? É, vamos lá. Aplico essas disposições desta sessão pertinente a direitos, vedações e forma de investidura. Então ele tá falando assim, olha só, você tá estudando que em âmbito estadual, ó, a gente tá falando em âmbito estadual. A gente tem o Ministério Público da Paraíba, não é? Mas em âmbito estadual, a gente também tem o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, não é? E lá dentro dele, tem um Ministério Público também junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Aí quando você vê, você observa que a gente tem um Ministério Público, esse Ministério Público com autonomia e independência e atua nas atividades de ações, né, propriamente, mas também temos o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que não tem propriamente independência, já que ele está vinculado ao próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, por exemplo, tem lá membros do Ministério Público, perfeito? Tá, e aí preciso de concurso público. Quem vai abrir? O próprio Tribunal de Contas vai abrir pra ingresso, no caso de procuradores de contas, tá? Então, muitas das vezes, o nome do cargo é procuradores de contas, tá? Aí você já sabe que é do Ministério Público do Estado da Paraíba, perfeito? Tranquilo? Maravilha? Então, vimos aqui, e obviamente a gente vai pegar o artigo 127, porque a gente tá falando aqui da autonomia desse Ministério Público, perfeito? Essa autonomia que é assegurada na Constituição Federal, no artigo 127, parágrafo 2º, que ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 69, que aí trata da lei orçamentária, propor ao poder legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória, os planos de carreira e a lei de explorar sobre sua organização e funcionamento. Olha só, se a gente parar pra pensar, o Ministério Público, ele exerce sua função típica. Isso daqui, gente, eu não preciso nem escrever, né? Por que que criaram o Ministério Público? É isso que ele tá falando. E aí, se você pega o artigo 127 da Constituição, você lê lá. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de outros interesses sociais e individuais indisponíveis, né? Então, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis é sua função, o que é? Típica, que está no artigo 127. Mas, Ministério Público, se você só fizesse isso, você ia ficar limitado, não é? Então, vamos dar também a possibilidade de você exercer função atípica. Você não foi criado pra isso, mas pra função atípica, eu estou te assegurando essa autonomia, né? Pra você ser um órgão autônomo, né? Independente, obviamente, sem sofrer interferências políticas, não é? Então, eu estou te dando essa autonomia. Bota aqui, tá? Então, você ser autônomo e, obviamente, é assegurada a autonomia funcional e a autonomia administrativa. Mas olha que interessante, por quê? Porque se vier na tua prova, se ele perguntar segundo a Constituição, você vai falar autonomia funcional e administrativa. Se vier na tua prova a autonomia na lei complementar, olha a diferença, você vai falar que são três. Autonomia funcional, administrativa e financeira. Então, cuidado, ó. Na Constituição funcional e administrativa, se vier a lei complementar, incluiu a autonomia financeira. A câmera tá bem na frente aqui, beleza? Então, nem sei o que eu escrevi, saiu certo, saiu, né? Então, autonomia funcional, administrativa e financeira. Minha mesa tá, minha cadeira prendeu bem no microfone aqui. Valeu. Então, nesse caso, a gente tem que observar o que que pode vir na tua prova. Só que aí, a gente tem que desmembrar essa autonomia, tá? Obviamente, ele, Ministério Público, pode criar projetos de lei, tá? E, obviamente, tem pegadinha nesses projetos de lei que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque na autonomia funcional significa dizer o quê? Que o membro do Ministério Público, o próprio Ministério Público, ele detém essa autonomia, ele não pode sofrer ingerências de demais poderes, não é? Ele não pode sofrer perseguições de respeito, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso na hora da prova. Outro ponto também importante, galera, na autonomia administrativa, ele recebe o orçamento. Ele tem um orçamento específico, ele tem um orçamento próprio e, depende dele, ele tem autonomia onde ele vai gastar. Obviamente, observando o seu limite, limite orçamentário, não é? Isso é autonomia administrativa, ele abrir concurso público, ele conceder férias para os seus membros. E essa autonomia que você vê que também tem para o Poder Judiciário, não é? Porque o Poder Judiciário só exerce atividade o quê? Jurisdicional, não é? Então, ele tem que ter também essa função atípica. Maravilha! Só que agora, a gente tem que observar, por quê, gente? Agora, pegando a lei complementar, eu vou abrir o artigo 2º da lei complementar. Tá aí, ó. Então, vocês têm que saber na hora da prova o que que tem, quais são exemplos, né? Dessa autonomia administrativa, financeira e funcional do Ministério Público. Perfeito? Então, vamos lá. E deixa eu sair aqui da tela, porque vai pegar aqui, vou fazer a leitura aqui pra vocês. O artigo 2º fala assim, ó. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente lista exemplificativa para praticar atos próprios de gestão, né? Conceder um, assinar um contrato, conceder férias, licenças, afastamentos, né? Entre outras situações, perfeito? Praticar atos e decidir sobre situação funcional administrativa do pessoal, por exemplo, remoções, né? De servidores, até mesmo de membros, como casos excepcionais podem ocorrer, tá? Ativos e inativos, da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadro próprio, tá? Elaborar suas folhas de pagamento, expedir os componentes demonstrativos, adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva a contabilização, propor ao poder legislativo a criação, a transformação e a extinção de seus cargos, a fixação e o reajuste do subsídio e das vantagens de seus membros, bem como a política remuneratória e os planos de carreira, propor ao poder legislativo a criação, aqui você toma cuidado, por quê? Porque, gente, essa daqui eu tenho que botar em laranjinha. Você tá observando que mesmo em determinados momentos o Ministério Público, mesmo ele tendo autonomia, essa autonomia não é tão independente assim, né? Então, cuidado, perfeito? Por quê? Porque ele pode, o Ministério Público, pedir a criação, a transformação e a extinção de cargos, de seus serviços auxiliares, a fixação e reajuste de vencimentos e vantagem de seus servidores, bem como efetuar a política remuneratória e o plano de carreira. O que você tá observando aqui? Porque essa autonomia não é tanto assim, né? Aqui, ó, ele tem que propor ao poder o quê? Legislativo. Por quê, galera? Ele tem que pedir, propor ao poder legislativo. Porque, nesse caso, pode gerar aumento de despesa, né? Então, obviamente, ele tem que pedir ao poder legislativo, por exemplo, criar mais cargos, né? Ah, mas ele tem orçamento pra isso. Problema, mas ele tem que mandar para o poder legislativo. Tem, então, tem essa limitação referente à sua autonomia, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Efetuar o provimento dos cargos iniciais, obviamente, passou no concurso. Obviamente, quem vai prover, tanto é o procurador-geral de justiça, né? No Ministério Público do Estado da Paraíba, de carreira e dos serviços auxiliares, bem como todas as formas de provimento derivado, editar atos de aposentadoria, exoneração ou outros que importem a vacância dos cargos, no caso, demissão também, como penalidade, da carreira e serviços auxiliares, bem como a disponibilidade de membros do Ministério Público e seus servidores, organizar sua secretaria e serviços auxiliares dos órgãos de administração e execução, estruturar, estruturar os seus órgãos de administração, tá? Elaborar os seus regimentos internos e exercer outras atribuições dela decorrente, perfeito? Tranquilo? Maravilha, galera, entenderam essa primeira parte, tá? Continuando, olha só, vamos observar, eu quero agora encaixar essa parte, que é a parte orçamentária e você tem que tomar um grande cuidado na hora da prova, perfeito? Por quê? Porque aqui a gente já tá falando da autonomia orçamentária do Ministério Público, tá? E o que que acontece? O que que é o grande problema, gente? O grande problema é você não confundir um projeto de lei, por exemplo, de criação de cargo, de aumento, né? Do salário do pessoal, da remuneração do pessoal, com um projeto orçamentário, não é? Que vai ter o gasto. Cuidado que esse gasto orçamentário, ele tem uma diferença muito sutil, tá? Por quê? Porque quando você fala na autonomia orçamentária, cadê? Não botei aqui, não? Não, não botei. Deixa eu pegar um quadradinho aqui. Deixa eu pegar um quadradinho branco. Opa, aqui, beleza. Então, ó, projeto de lei. lei orçamentária, né? Na verdade, a lei orçamentária anual, né? Ela vai passar por todo o processo orçamentário, né? E, obviamente, quando a gente fala que o Ministério Público vai elaborar a sua lei orçamentária, na verdade, ele não vai elaborar a lei orçamentária, ele vai elaborar a parte dele que vai ser incluída no orçamento estadual, não é? Junto com o poder legislativo, junto com o poder judiciário, junto, é... é... como é que é? Junto com... com o poder executivo mesmo, tá? E a primeira coisa que a gente tem que observar é no campo interno, perfeito? Porque nesse campo interno, o procurador-geral de justiça, ele vai definir ali quanto vai ser gasto, perfeito? Aí o procurador de justiça vai, faz tal, 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 e aí ele fala assim, ó, tá uma merda, né? Brincadeira. Aí ele fala assim, ó, tá espetacular. Só que antes de eu encaminhar, eu tenho que, dentro do Ministério Público, ter uma análise do Colégio de Procuradores, tá? Isso está no artigo, agora qual artigo que tá? Meu Deus do céu, que eu não sei. Artigo 15, isso. Artigo 15, inciso 3, a linha C, então tem que botar tudo isso. Artigo 15, ó, são atribuições do Procurador-Geral de Justiça. Inciso 3, submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça, que eu vou falar do Colégio de Procuradores, submeter ao Colégio de Procuradores, a linha C, a proposta de orçamento anual. Então, artigo 15, inciso 3, a linha C. Então, o Colégio de Procuradores, ele fala assim, ó, PGJ, tá lindo. Você vai enviar para o chefe do executivo. Olha aí que luxo. Aí você, ó, chefe do executivo, o chefe do executivo é quem? O governador. E aí o governador, ele vai pegar todo mundo, já que é a função típica, né, do poder executivo, ele vai pegar ali todo mundo e ele vai falar assim, ó, agora, galera, para virar lei, eu tenho que enviar para outra pessoa, que é o processo legislativo, né? Obviamente, a Casa das Leis é o poder legislativo. Então, nesse caso, gente, eu vou encaminhar para a Assembleia Legislativa. É isso que a Constituição diz, perfeito? Só que, às vezes, nem tudo, né, nem tudo aqui são flores. Esse é o grande problema. Então, vamos lá, começar a observar o artigo terceiro e aqui ele trata do procedimento. Eu falei isso daqui, ó, eu coloquei isso daqui bem, ó, de uma forma bem rápida, né, eu botei esse quadrinho aqui, ó, cadê o quadrinho? Fala do quadrinho. De uma forma bem rápida para você entender o processo. Por quê? Porque você viu na autonomia, na autonomia do Ministério Público, ele ter a possibilidade de criar projeto de lei, não é? E aí, por exemplo, se for criação de cargo, maravilha, ele já manda para o poder legislativo, ele não vai mandar para o governador, tá? Então, tem essa diferença. Então, tem que observar a primeira coisa, tem que observar a primeira coisa, o que que a questão ela tá falando? É proposta orçamentária? É projeto de orçamento do Ministério Público? Ah, então, lembre-se dessa regra, tá? Claro que a gente vai falar também do colégio, de procurador-geral de justiça, vai acabar sendo a mesma coisa aqui dentro do Ministério Público aqui, tá? Mas só que aqui, ó, já vai mudar. Aqui não vai ser o chefe do executivo. Aqui já vai para lá, para o poder legislativo, tá? Mas quando for proposta orçamentária, que aí vai ser a lei orçamentária de todo o Estado, primeira coisa é passar no executivo. Por quê? O executivo faz o pente fino, né? Já passou o Ministério Público falar assim, ó, eu quero gastar 20 bilhões. Aí o executivo fala, filho, não dá não, acorda. Ô, não dá, né? Então, vamos ver essas situações, ó. Eu... Acabou que bateu 30 minutos aqui, era até para eu já terminar a aula, né? Que é a primeira de 30 minutos, mas como é a primeira aula, eu quero que você conheça o curso, já que a gente vai abrir uma turma específica aí para o Ministério Público da Paraíba, tá? O link tá na descrição do vídeo, você pode fazer a inscrição no curso, tá? Eu vou deixar a inscrição, tanto da turma, quanto de ser membro também, só ter a legislação específica, perfeito? Então, vale a pena, tá? Acho que 799 para pegar toda a legislação específica, vai ter questões, vai ter muita coisa, tá? Se você quiser adquirir também a turma específica, agora eu só não me lembro o valor, mas vou deixar o link aí, você pode adicionar, tá? Você pode fazer a inscrição aí, pode ver, conhecer o curso, tá? Tem os professores, eu tô deixando videoaula no YouTube também para te ajudar aí nos estúdios, tá? Vamos lá, artigo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeira coisa é você saber o quanto você pode gastar para saber no que você vai gastar, né? Não adianta você ir no mercado, quer ir no shopping, quer ir na feira, quer ir em um monte de lugar, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias só fixou 50 reais. Aí com 50 reais, você vai ter que escolher um, né? Então, nesse caso, encaminhando-a diretamente ao Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Então, o artigo 3º, ele também faz a mesma coisa do gráfico, ó, PJ encaminha para o Executivo, Executivo encaminha para o Legislativo. Pá! Mas aí, vamos lá, parágrafo primeiro. Se o Ministério Público não encaminhar proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo, então o Ministério Público não encaminha no prazo, é a primeira pergunta. O que que o Poder Executivo faz, né? Ó, o Ministério Público não encaminhou. No prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, porque eu tenho que consolidar, eu tenho que enviar para o Legislativo, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente. Então, eu vou fazer um espelho. Olha só, você vai gastar exatamente o que tu gastou nesse ano, né? No ano que vem, então, você vai gastar ali a mesma coisa, ajustando de acordo com os respectivos limites, né? Vai ter um aumento ali, de repente, ou uma diminuição de acordo com os limites na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Se a proposta orçamentária foi encaminhada em desacordo. Então, vamos lá. O parágrafo primeiro tá falando que o Ministério Público não encaminhou. Então, o Executivo, ele vai fazer um espelho da Lei Orçamentária vigente e vai aplicar dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E vai obedecer. Beleza. E se o Ministério Público encaminhar em desacordo? Assim, ele gastou mais do que a Lei de Diretrizes Orçamentárias está definindo pra ele. Nesse caso, o próprio Executivo vai proceder e os ajustes necessários. Vai fazer? Corte. Então, a própria Constituição e a Lei Orgânica do Ministério Público está falando que o Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação, tá? A omissão no encaminhamento da proposta orçamentária ou inobservância do parágrafo 4 deste artigo configura atos atentatórios ao livre exercício do Ministério Público para todos os fins, né? Então, as pessoas responsáveis podem sofrer consequências por isso, tá? Porque não encaminhou a proposta orçamentária. Perfeito? Maravilha? Então, cuidado com isso daqui. E aí, obviamente, o Ministério Público, ele vai definir os gastos, né? E vai começar os gastos respectivos daquele Ministério Público. E aí, a gente tem que observar alguns pontos. Por quê? Porque quando a gente fala, né? Dessas situações, dos recursos correspondentes das dotações orçamentárias serão entregues, então ele vai definir quanto ele vai receber. O Poder Executivo vai ter que pagar ele o famoso duodécimo. Então, é pago, entregue até o dia 20 de cada mês, tá? Perfeito? Mas aí vem a pergunta na hora da prova. O Ministério Público está devendo algo ao Executivo. Pode descontar? Não, não pode. Sem vinculação a qualquer tipo de despesa, perfeito? Então, não é porque o Ministério Público está devendo alguma coisa para o Executivo que o Executivo vai já descontar na fonte. Não pode, tá? Obviamente, o Ministério Público, então, ele faz a execução orçamentária, faz os gastos, tá? Que é o parágrafo 6º. E, obviamente, ele sofre uma fiscalização. E aí, na tua prova, cuidado com isso sobre a fiscalização. Parágrafo 7º. Quem faz a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público? Quanto? A legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação de dotações, recursos próprios e renúncia de receitas. Gente, o controle, aí, ó, o controle externo, já que a gente está falando de controle externo, será feita pelo poder legislativo. Então, significa dizer o quê? Que o controle externo é um controle de fiscalização. Quem vai fiscalizar o Ministério Público é a própria Assembleia Legislativa, tá? Perfeito, galera? Tranquilo? Então, cuidado com isso. Ele pode botar tanto Poder Legislativo Estadual ou Assembleia Legislativa. Também está certo. É o Poder Legislativo Estadual. Perfeito? Então, galera, um forte abraço. Fechamos essa primeira aula, tá? Aqui, eu tratei um pouco falando da lei complementar, né? Da autonomia do Ministério Público, isso é muito importante, perfeito? Fiscalização do Ministério Público e depois vamos trabalhar sobre órgãos dentro do Ministério Público do Estado da Paraíba. Perfeito? Um forte abraço, bons estudos, tá? Faça a inscrição aí no canal, dá essa força, dá essa moral aí. E você, se quiser adquirir o curso, vai ter o link aí na descrição do vídeo, tá? Um abraço, bons estudos e fiquem com Deus.